Este sábado da Portaria da Cultura Sei senhora, a vossa abusou por que, mano, mas vossa abusou por que, como é que é Mas não abusou porquê, mas não abusou porquê Amado Jodinho porquê, como é que é? Vamos mesmo abusar Abusse, abusei, abusou se vingou Rosto e garim, no lábio do túfreno Nari do bom calor, cabelo do malvado Bozumbo do mania Vamos brincar, de mim a gaguejar A gaguejar Nunca me meti com ninguém, espero que não se metam comigo Foram os tantos os que tentaram, hoje viraram peças de museu Terra nova é minha bocada, não manjo só peso pesado Outros me chamam de achado, por os colobas tão de quindado Não dependo de reiras pra nada, se mete comigo em granada Assim já começou, tirou porquê Essa senhora, a vossa busa porquê Mano, a vossa busa porquê A vossa busa porquê Mano, a vossa busa porquê Eu se conga Não dependo de Mano, a vossa busa porquê Mano, a vossa busa porquê A vossa busa porquê A vossa busa porquê Abuso porquê Mano, a vossa musa A vossa busa porquê Mas a vossa busa porquê Abusou porquê Mudada, mãe, nunca é de chute Mudada, mãe, nunca é de chute Amor de dente Nunca me meti com ninguém, espero que não se metam comigo Foram tantos os que tentaram, hoje viraram peças de museu Terra nova é minha bocada, na manjo só peso pesado Outros me chamam de achado, puros colobas tão de quindado Não dependo de reiras pra nada, se metem comigo é granada Eu era fascista, começou, diga o povo Mudada, mãe, nunca é de chute 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 Lecada, mãe, nunca é de chute